E a gente tá acompanhando toda essa movimentação aí. Julgamento do ex-policial penal Jorge Guaranho, acusado de matar Marcelo Arruda em Foz do Iguaçu, foi mais uma vez adiado após a defesa simplesmente abandonar o plenário. Sobre este caso, Juliane Cuiava está acompanhando detalhe a detalhe e vai contar pra gente se já tem uma nova data definida. Juli, boa tarde. Boa tarde, Juli. Oi, Ivan. Oi, Fernanda. Boa tarde a todos. Sim, a nova data será no mês de maio, no dia 2 de maio. Portanto, o próprio juiz já designou a nova data após o abandono da sessão plenária por parte dos advogados de defesa do Jorge Guaranho. Esse julgamento aqui em Foz do Iguaçu reuniu dezenas de pessoas que desde o início da manhã já estavam em frente ao fórum da cidade para acompanhar esse caso, que ganhou repercussão nacional e inclusive internacional por conta da possível motivação política envolvendo o assassinato de Marcelo Arruda. Marcelo Arruda, como a gente lembra, ele era tesoureiro do PT aqui em Foz do Iguaçu quando foi assassinado no ano de 2022, após ter a festa invadida pelo réu Jorge Guaranho, que se dizia, então, apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, o fato é que os ânimos se exaltaram durante o julgamento e mesmo antes de fazer ali a seleção dos jurados, a defesa de Jorge Guaranho pediu a palavra e sustentou, então, cerceamento de defesa e pediu para que o julgamento fosse adiado. Entre os argumentos utilizados pelos advogados foram os argumentos de que novos andamentos processuais relacionados a processos, inclusive onde o Jorge Guaranho seria a vítima de espancamento, por exemplo, foram colocados nos processos digitais e eles não tiveram tempo hábil para fazer análise disso tudo e também não tiveram tempo de conversar com o réu que foi transferido, então, de Pinhais aqui para Foz do Iguaçu. Vamos acompanhar a reportagem sobre tudo isso. Veja agora. Nas primeiras horas da manhã, dezenas de pessoas se reuniram em frente ao Fórum de Foz do Iguaçu. Família e amigos de Marcela Ruda trouxeram faixas, cartazes e fotos. Antes do início, a expectativa. A gente recebeu muitas mensagens de carinho, mensagens de apoio, desejando principalmente força e esses tipos de mensagem é o que realmente dá força para a gente lutar pela justiça, lutar pela verdade, né? A promotoria, em breve fala com a imprensa, acreditava na condenação do réu Jorge Guaranho, conforme denúncia no Ministério Público. Afirmo com convicção, Jorge Guaranho está pela bola sete. Quem viver, verá. Justiça por Marcela Ruda, tá? Esse é o nosso lema. O Ministério Público vai trabalhar incansavelmente para que, no dia de hoje, seja feita justiça por Marcela Ruda. Uma fila se formou dentro do tribunal, mas antes mesmo do sorteio dos jurados, a defesa de Guaranho pediu a palavra. Alegou cerceamento de defesa por conta de um movimento processual lançado poucas horas antes do julgamento. Também argumentou a dificuldade de contato com o réu, que veio do Complexo Médico Penal, em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, até Foz do Iguaçu. Após ter o pedido de adiamento do júri negado, a defesa de Jorge Guaranho abandonou o plenário aqui do Tribunal do Júri. Após esse ato, foi designada, então, uma nova data, dia 2 de maio. Nós nos habilitamos nesse feito, dia 20. No dia 20, com a habilitação da nova defesa, todos os feitos relacionados deveriam ter sido fornecido acesso. Isso não foi feito. Então, nós preitamos acesso a todos os feitos que estavam em segredo de justiça no próprio dia 26. Reiteramos no dia 27 por esse acesso. E apenas na tarde de ontem, que a gente teve acesso ao processo solicitado, com uma grande quantidade de documentos, laudos, horas de vídeo. E o próprio Guaranho chegou na cidade de Foz do Iguaçu ontem, tardiamente, apesar dos pleitos da defesa, e deferido pelo juízo que ele se apresentasse com 24 horas, no mínimo de antecedência, cerceando a autodefesa dele e prejudicando a defesa técnica. A família da vítima se revoltou com a situação. Falta de respeito, não só com a família, mas com toda a sociedade, com todos que vieram aqui em busca da justiça. É um desrespeito. Eles deveriam ter feito isso no processo antes. As pessoas que estão aqui têm seus compromissos, têm seu trabalho, têm sua família. Se fizeram, desdobraram, pegaram folga, banco de horas para estar aqui. É um desrespeito com a sociedade. É um desrespeito com nós que estamos aqui hoje. Jorge Guaranho teve um tempo, após o tumulto, para falar com os defensores e com a mãe. Ele deixou o fórum de muletas e deve retornar à prisão. A defesa afirmou que vai entrar com o pedido de habeas corpus por conta da situação de saúde do réu.